As folhas caídas indicam que uma nova estação está próxima. Nesse sábado, o verão se despede e dá lugar ao outono. A estação é tida como uma época de transição entre o verão, época com temperaturas mais altas e um inverno tradicionalmente mais frio. Nesse ano, o outono vai até o dia 21 de junho. As árvores que perdem suas folhas durante o outono são do tipo caducifolha. Algumas perdem tantas folhas que parecem estar doentes. Mas essa é uma preparação para o inverno. No Brasil, essas árvores são conhecidas como bordo. E no Canadá, ela é o símbolo do país e é chamada de maple. Além da queda das folhas, a estação tem outras características interessantes. É durante o outono que os frutos de muitas plantas frutíferas amadurecem. É por isso que a estação também é conhecida como estação das frutas. Sobre a expectativa do clima nessa época, Segundo os meteorologistas, a previsão é que a chuva deve ficar abaixo da média histórica em praticamente toda a região sul. A tendência é de mais dias seguidos de tempo seco e mais calor que o normal para essa época do ano. Um clima mais ameno e frio deve começar no final de abril. Já no mês de maio, as chuvas devem ser menos frequentes. A expectativa é que as temperaturas fiquem mais baixas em maio, porém, não como de costume para a época. No mês de junho, algumas frentes frias mais intensas vão passar pela região sul e provocar mais chuvas do que o normal no leste da região, preparando o clima para a chegada do inverno. Legenda por Sônia Ruberti